Olá, galerinha, tudo bem? Eu sou a professora Maiara e hoje eu vou contar um poema muito legal. Vocês estão preparados? Vamos lá? Esse poema se chama O Macaco e a Mola. A autora dele se chama Sônia Junqueira. Vamos lá? O macaco vê a mala. O macaco cutuca a mala. Da mala pula a mola. A mola vira bola. A bola pula. A bola rola. A mola galopa como um cavalo. A mola rebola como um robalo. O macaco fica mole de medo. A mola será maluca? A mola vira bala, vira caneca. A mola vira fita, vira boneca e vira peteca. O macaco fica parado. A mola será pirada? A mola pula no pé do macaco. O macaco roda. A mola roda. Tudo roda. O macaco cutuca a cuca. A mola será caduca? A mola pula na mala. Epa! Agora o macaco sabe. Nada de mola maluca, nada de mola caduca, nada de mola pirada. A mola é mágica. E assim terminamos a nossa história. Agora, será que vocês já sabem todos os personagens? Nós tivemos o macaco, a mala e a mola. Mas a mola também virou outras coisas. Virou um cavalo, uma boneca, uma fita. Olha aí que legal! Até um peixe. Vocês viram o nome do peixe? Roubalo. Mas eu vou pegar só algumas coisas desse poema. Aqui eu vou pegar umas figuras com o nome delas. Por exemplo, a mola. Nós vimos muito ela no poema. A mala. Da onde saiu a mola. O macaco. O personagem da nossa poema. O cavalo. Onde a mola galopou que nem o cavalo. E a bola. A mola não virou a bola? Onde ela pulou e aonde ela rolou? Nós vamos usar essas cinco coisas. Mas eu tenho uma dúvida. Com que letra será que começa? Vamos ver? Vamos começar pelo cavalo. Será que a gente vai descobrir? Ah, hoje eu vou ter uma ajuda de uma água. Muito legal. Vamos lá? Aqui nós vamos utilizar a ficha e a água. Mas como que ela vai me ajudar? Vamos ver? Cavalo. Qual que é a primeira letra do cavalo? Hum, vou pedir a ajuda da água. Vamos lá? Olha lá! É a letrinha C. Viu só? Vamos ver? Cavalo tem a letrinha C. Eu vou pegar a minha canetinha e vou circular a letrinha C. Olha lá! Cavalo. Começa com a letrinha C. Agora, nós vamos olhar um macaco. Hum, macaco. Está difícil. Vou pedir a ajuda. Hum, olha lá! Está abrindo. Hum, olha lá! Ah, é a letrinha M. Vamos ver? Qual que é a letrinha M? É a que inicia a palavra. Vamos circular? Olha lá! Ma, ca, co. Começa com a letrinha M. E bola? Bó, lá. Vamos ver? Hum, me ajuda a água. Olha lá! Começa com a letrinha B. Vamos circular? A letrinha B. Olha lá! Bó, lá. Começa com a letrinha B. Hum, agora é a moda. A mola, a mola mágica. Vamos ver? Mó, lá. Hum, com que letra que começa? Vamos pedir ajuda? Peraí, você corta aí? Olha lá! Qual a letrinha? M. Olha lá! Vamos circular? Mó, lá. A letrinha M. Que interessante! Mola começa com a mesma letrinha de macaco. M. Vamos ver o próximo? Mala. Com que letrinha que mala começa? Vamos ver? Olha, com a letrinha M também. Vamos circular? Letrinha M. Má, lá. Muito bem! Agora, com essas imagens, a gente vai fazer um pega-macaco. Será que você vai saber pegar as letrinhas certas? Agora, com as fichas e com as letras circuladas, nós vamos fazer uma brincadeira de pega-macaco. Como essa brincadeira, eu confeccionei aqui, eu confeccionei aqui uma cabecinha de macaco, num palito de churrasco, eu fiz com EVA, você pode usar papel, papelão, o que você tiver em casa. E aqui, eu tenho diversas letras, essas letras, eu já tinha, por isso vou usar elas, mas você pode fazer com papel, com papelão, com material que você tem em casa. Agora, nós vamos ver. Cavalo. Nós descobrimos que começa com a letrinha C. Vamos procurar a letrinha C? Hum... Ah, achei! Vou pegar ela. Aqui. É a mesma letrinha? Sim, o C do cavalo. Vamos fazer outra? Agora, nós vamos fazer o macaco. Qual que é a primeira letrinha do macaco? A letrinha M. Vamos procurar a letrinha M? Hum... Ah, achei! Olha lá. É a letrinha M. Aqui, ela ficou de cabeça para baixo. Olha lá. M de macaco. E assim, você pode fazer com todas as fichas. Agora, nós vamos brincar de uma brincadeira muito legal. Vocês já conhecem as primeiras letrinhas de cada palavra. Agora, não vale olhar na ficha, hein? Não vale pegar. Peça para um adulto te ajudar nessa brincadeira. O adulto vai falar a palavra e você vai olhar qual é a letra da palavra. Primeiro, nós precisamos de garrafa PET. Nas garrafas, eu coloquei água para elas não caírem com o vento. E coloquei as primeiras letrinhas das palavrinhas que a gente usou. E aí, vou precisar também de uma bola. Quem não tem bola em casa? Ah, duvido que você não tenha. E agora, o adulto vai falar a palavra e você terá que acertar a primeira letra. Vamos ver? Lembre de tomar distância. Vamos com a palavra macaco. A primeira letra é o M. Vamos lá? Ah, acertei da parede. Mas olha lá, vamos ver? É a letrinha M. Acertei. Por enquanto, é isso. A nossa aula termina aqui. Fiquem de olho nas próximas aulas. Um beijinho e até a próxima. Tchau.